confidencialidade junto com a ONU, eu jurei diante da bandeira nacional do Banco Mundial que eu não abriria nada ali, então, com você eu tenho tranquilidade em conversar, entendeu? Então, o que que me traz hoje, Pastor Osório, o que que te traz então segurança e paz? Me traz segurança e paz, querendo ou não, aceitando ou não, descendo com ela abaixo ou não, arrancando onde não existe, mas isso tem que encerrar até o dia 27 de junho. Entendi. Seria um... Você me entendeu? Seria uma data final, um deadline. Não, e lá não existe postergação com a ONU, se você conhece a ONU, você é um cara muito bem instruído, você conhece quem é a ONU, a ONU não aceita esse negócio de já foi fechado, foi dado ali a chancelação, foi dada a derrotação, foi, então acabou, não tem mudança, não existe mais data prorrogativa. Ah, o Banco Mundial vai entrar com a data, não existe isso. Não, o Brasil não existe isso, entendeu? Então, isso foi acordado desde 2019, outubro de 2019, foi acordado isso aí. Entendeu? Então, no dia 28 de outubro, nós recebemos a chancelação até o dia 27 de junho desse ano, 2020. Então, tem um prazo muito claro, muito aberto pra finalizar todas as operações, entendeu? Então, assim, eu tenho paz nisso aí, eu tenho paz nisso aí. Ah, vamos supor que acontece qualquer intervenção, que acontece qualquer coisa, eu tô tranquilo, eu tô dando meus passos, vou continuar trabalhando tranquilo, que eu sei que tem data pra finalizar isso aí, já tem data pra acabar. Entendeu? E é de um órgão expedidor que nós consideramos como a polícia do ano. Ou que seja a autoridade máxima do quântico, que é a ONU. Então, é nessa natureza, meu amigo. Então, a minha palavra que eu diria pra você, que eu digo pra você sem medo de ser feliz, sem medo de errar, é nessa autonomia. Eu acredito que até o dia 15 de maio, aqui no Brasil nós já encerramos. Aqui nós já recebemos o que tinha que receber. Porque do dia 15 pra frente nós já temos que viajar pros Estados Unidos, nós temos que viajar pra Europa, nós temos que viajar pros países árabes, nós temos que ir na Coreia do Norte, entendeu? Então, assim, são percursos que nós vamos trabalhar incansavelmente pra fazer o recebimento em todos esses países. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Em cada país você tem que ter uma estrutura, uma estrutura escandalosa, judicial, né? É um prazo muito curto, vai ser muito difícil pra nós, não vai ser fácil. Então, eu acredito que essa semana eles vão dar por encerrado, porque eles sabem do tamanho que nós temos. Com 60 dias, a gente faz tudo, faz. Mas não vai ser fácil, igual muita gente pensa que vai, sim. Entendeu? É isso aí, meu mano. É isso aí. Nunca eu te peço, em nome de Jesus, segredo total nesse assunto, nesse aspecto. Fique em paz. Aí você não precisa nem me pedir. Ninguém pode ter conhecimento desse assunto, porque senão me prejudica duramente dentro do código. Entendeu? É isso aí. É isso aí.